O que é FAM? Eu sou o Claros Júnior e sejam bem vindos a mais um vídeo para o canal Olha, eu estou agora no estado da Machava, no evento em que está a acontecer aqui deste lado Onde está a acontecer Drift e Gincana Gincana que é o Spinning, que eu costumo chamar Spinning de competição de tempo Então estou aqui para gravar, já gravei vários episódios, acompanhem aí no canal Este é o episódio que eu quero vos mostrar uma coisa muito especial, além deste Dodge, né? Que é mais ou menos da minha altura, vejam lá sou o tamanho deste Dodge Então eu quero vos mostrar uma coisa muito especial, que é um carro dos sonhos Acredito que seja sonho de muitos carros que acompanham o conteúdo no YouTube E um YouTuber Brasileiro tem esse carro E ele se chama Renato Garcia, dia em dia O Renato Garcia é o único com GTR R34 V-Spec, eu não sei se esse é V-Spec ou V-Spec Nur ou 2, sei lá Não sei se este é o único GTR, mas vamos vê-lo lá Este é o GTR R34 Para não vos apresentar aí, mas antes de mais nada, para eu vos apresentar Subscrevam no canal, deixem aqui no like pesado Para que a malta continuem a fazer aquela cena bem doida Então estamos quase a chegar, vou vos mostrar 2 Dream Cars que eu tenho Mas hoje em particular vou vos mostrar o GTR R34 Então cheguei no carro, não sei o que vocês acham Este ou aquilo é GTR? Vejam lá, comentem aí, preto ou brown? Antes de eu vos mostrar Pret ou brown? Qual o vídeo é GTR? Na verdade que este é um GTT GPS ou GTT GTT R34 Que é o GTR R34 Para ir desde um Skyline cortado Se vocês forem a ver, uma Skyline like pick-up Está cortada deste lado aqui E então fez uma Skyline pick-up Este lado Então foi a ver Já jogou o espaço de trás A buscar A buscar Como é que? Então... É um dos carros que... É um dos únicos carros que está cortados aqui na Fiscal E tal Mas na verdade o GTR R34 E este aqui GTR R34 Vocês podem até não estar a imaginar Mas este carro é muito caro mano É muito caro Este carro Este carro é muito bonito Este é o meu carro dos sonhos mano Este carro é muito bonito E vejam só A série da matrícula Está para um bocadinho lado Mas é MLY Então é muito caro ter um GTR desse É jogar um GTR Que... GTR Para quem não sabe GTR é 4x4 Por isso que tem uma estrela Ele encostou muito Para o outro lado Ele encostou muito Este aqui É um GTR O GTR É um GTR Feito Não há ver As peças são feitas de fibra de carbono A asa é realmente do GTR Embora ele já tenha trocado dois grandes Mas existe uma diferença entre o GTR tem esta parte a sua bochecha traseira é alargada então tem esta diferença se for a ver deste lado de cá dá para ver um bocado tem a parte alargada não tanto mas dá para ver enquanto que o GTD ele não tem essa bochecha não tem essa bochecha então essa é uma das principais diferenças de um GTR na beleza né fora que esse carro é muito forte levar o P26 pin turbo não sei se isso ainda leva pin turbo mas este aqui costuma vir com pin turbo e acho que esse já deve ser mais embora este já sobrar graças a Aliexpress que consegui ter no material em dia mas vou tentar aí cobrir para vocês para não apanhar esse vento que está a ter agora este Eter sopraverente frente no campo com gás é diferente veja a diferença deste e este que eu mostrei e depois embora esse é um lugar muito bonito e tornadinho tem maninho botiguitos isso acho que é Rocket Band que ele fez ele pessoalmente faz ele faz fabrica botiguitos e tal mas este é diferente os bancos não vai dar para ver mas os bancos são GTR tudo aqui é GTR tudo o que é o James racing no chão então sobrevivem gasta maninho de medias caro já venceu maninho de curidas acho que amanhã tem drag racing ele vai participar mas este é um carro dos sonhos para vocês quando é que está mais ou menos para vocês ter um carro destes eu vou lançar um preço Qualquer e não vai estar assim com essas outras cenas e tal bonitinho assim não por a ver até até vai ficar mas nunca vai ficar tipo 4 por 4 pode estar bonitinho e tal mesmo botiguitos pode tentar mafiar ali atrás fazer todas as anas mas nunca vai ser 4 por 4 pode meter o GT o motor Rp26 tudo mas nunca vai ser 4 por 4 é uma das principais diferenças entre um GTR e um GTD que é o Rp25 todo claro então estou aqui a gravar dá-me uma olhada não estou a ficar meio que sem rio de carro é uma máquina do outro então subscrevam no canal eu só gravo para ter um pequeno vídeo para vocês perderem aí subscrevam no canal deixem aquele like pesado para que não vá fazer aquele vídeo até o próximo vídeo E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal